E hoje nós estamos aqui no Requintes Noivas e Cabeleireiros e para falar de uma produção especial, por isso que eu estou com a Nilza aqui, porque além de você ter a oportunidade de ter o dia da noiva, aquele trabalho especial com as noivas, o Requintes também tem uma produção mais do que especial para a noite. Veja só e a Nilza vai explicar para a gente. Então, hoje em dia as meninas se produzem mesmo para a noite, né? Então faça um olhão, cílios, uma maquiagem com glitter que é principal, uma boca linda, maravilhosa, um cabelo aqui no Requintes Cabeleireiros. Tudo isso para combinar com a sua roupa, com o seu sapato, é claro, no Requintes Noivas Cabeleireiros. Aqui, é claro, tem também, olha, pé e mão, massagem, limpeza de pele, maquiagem definitiva, tintura e reflexo, cabelo e maquiagem. Requintes Cabeleireiros, na Praça Norival Tavares 331, no Parque Monte Líbano. Anote o telefone. 4799-5328. Informações no site requintescaveleireiros.com.br. Vem pra cá.